Salve galera, tudo bem e vocês? Oi gente, tudo bem e vocês? Vocês, eu tô junto minha prima aqui Oi gente, hoje ele vai esconder esse brinquedo do meu irmão Nesse porte Vamos ver se ele vai conseguir achar Os dois minhas priminhas aqui Então, vamos lá Se ele achar, ele vai ganhar o prêmio Entendeu galera? No vídeo desses likes, a gente queria que vocês fossem mil likes Cinquenta Cinquenta likes, gente Eu vou botar aqui, ó galera Tem um ferrado aqui, tem um cabecinho Olha, tem alguma escolha Olha aqui galera, esse boneco aqui Bora lá, pode chamar ele Espera aí Não pode chamar ele Entendeu? Ana Júlia, sai aí Sai Não controla o Caio, tá? Ó, fica aqui Caio Fala oi pro gente Oi Hoje, eu tô aqui com o meu anel Oi Oi, ele já tá vindo Seja feira? Ximente Fala oi pra galera Olha aí, Caio Oi Fala onde tá teu boneco Caio, a gente perdeu o seu cavalinho Então a gente quer que eu tenha encontrei ele Ação Ação Tá quente Tá quente, tá frio Tá frio Tá frio Tá friando Tá friando Tá friando Tá esfriando Tá esfriando Tá esfriando Tá esfriando Tá esfriando E tá congelando Tá descolando Congelou Tá começando a esquentar um pouco Tá esquentando Não fala, meu Júlia Tá esquentando Tá esquentando Tá esquentando Tá esquentando Tá esquentando Tá esquentando mais ainda Tá começando a ferver Não, tá esfriando Tá esquentando Tá queimando Tá queimando Tá queimando Tá queimando Mano Caio, tá muito perto Tá quase pegando fogo Gente, tá quase pegando fogo E ele ainda não achou Caraca, galera, ele não tá achando Já é três minutos, ele não tá achando, galera Galera, então Caio, você está em cima dele Praticamente O pessoal do YouTube Já sabia onde que estava Achei Pessoal, então Esse foi o vídeo, deixa o like Inscreve o canal A meta de 50 likes É